Você sabe que o nosso crânio tem seios? Os seios da face são cavidades nessa região ao redor do nariz, dos olhos e nas maçãs do rosto. Essas cavidades são revestidas por gândulas que produzem muco para reter os germes e outros agentes irritantes que podem penetrar o organismo quando a gente respira e por cílios que ao se movimentar levam esses agentes retidos para o nariz para serem eliminados. Algumas alterações na anatomia dessas cavidades dificultam esse processo de expulsão de germes e quando eles ficam aí retidos nos seios da face podem desencadear uma inflamação na mucosa dessa região. Como os seios da face também podem ser chamados de sinos, quando isso acontece nós chamamos de sinusite. Quem tem sinusite ou já viu alguém com a doença sabe que a pessoa fica com as mãos massageando essa região porque é aqui que se concentra a dor e a sensação de pressão bem característica da sinusite, mas a sinusite pode dar também febre, perda de apetite, cansaço, nariz congestionado e tosse. A tosse aliás costuma piorar à noite porque quando a pessoa deita aquela secreção acumulada escorre pelas vias aéreas por trás e irrita a garganta e aí a pessoa tosse. A principal medida para combater a sinusite é tomar bastante líquido para diluir a secreção e facilitar a expulsão dos agentes irritantes. Você também pode fazer uma solução com um litro de água fervida e uma colher de sal diluída nessa água. Deixe esfriar e pode pingar no nariz duas, três, quatro vezes por dia. Se você tiver aparelho de inalação que pode ser comprado na farmácia ajuda, assim como respirar o vapor de água do chuveiro. Mas atenção, se os sintomas persistirem consulte um especialista porque o tratamento inadequado pode fazer com que a sinusite se torne crônica.